O Médico da CD desenganou ela E como eu já fui curada, eu falei pra ele Doutor, eu não fiquei triste quando ele falou que ela não tem cura Eu fiquei alegre Aí tem o que desenganou ela, foi? Desenganou E quando o médico disse que não tem cura Eu creio que meu Deus age Porque meu Deus é o Deus do impossível Eu falei pra ele que eu já fui curada nesse ministério E ele falou assim Não se ilude com essas coisas de igreja, de pastor Ah, o Mestre falou isso, foi? Pra não se iludir com essa igreja Que ela não ia voltar a andar mais sem esse aparelho Como chamou esse aparelho aqui? E passou até pra mim, um psicólogo Até pra mim, eu já fui A Sânica só tava louca de falar que ela ia andar sem o aparelho? Porque eu chorei, mas eu falei assim Eu creio que o que Deus fez na minha vida Vai completar também a obra na vida dela Porque eu já há 11 anos desse sofrimento E hoje é minha liberdade Vem aqui dar um abraço Mulher, o meu Deus vai tocar nas pernas da sua filha hoje Cheio, em nome de Jesus Obrigada, Jesus Eu agradeço, Senhor Eu não sou merecedora, mas eu agradeço Então quando a senhora falou pra ele Que ela iria andar Ele falou que só tava o quê? Iludida Pra não me iludir com essas coisas de igreja e de pastor Mas eu falei É, então me dá a carta Falando que ela não tem cura E eu vou te mostrar que o meu Deus É o Deus do impossível Ele me curou do nódulo Eu tô até com o exame aqui Eu já dei meu testemunho pro apóstolo E eu creio Eu tava crendo Que Deus não ia completar a obra na vida da minha filha Ô irmã, Deus vai completar agora, tá? Meu Deus, o homem falou que ela Não a daria sem esses aparelhos E falou que a mãe tava louca em Acreditar nesses pastores Por favor, meu Deus Mostra pra aquele médico Que o Senhor não depende da medicina E fortalece as pernas dela Filhinha O Deus desses loucos Que os médicos falou Devolve a sua coordenação motora agora Ele devolve agora Pra honra e glória do nosso Deus Ô mãe Olha o que o Deus dos loucos faz Dá esse aparelho aqui, filhinha Dá E vem dar um abraço aqui no bispo Ela tá chorando, ó É pra glorificar de pé Cidade mundial É assim É pra glorificar de pé O tempo pode passar Mas de você Não se esquece É assim Quando Deus promete Ó filhinha Suas pernas doíam muito Mais ou menos Ela sempre fica assim, ó Se apoiando E a coluna já tava com deformidade E já tinha passado o negócio pro joelho Que já tinha 10 centímetros de... E os Deus dos loucos Que o médico falou Opera o milagre ou não opera? Eu creio Opera em nome de Jesus Oi! Eu vou mostrar pra eles Se minha filha vai correr Vai pular Vai ser uma criança normal Porque ela é perfeita Em nome de Jesus Glorifica de pé Dá um abraço É pra mim Obrigada, Jesus De pé, cidade mundial Deus é bom Obrigada, Jesus Ó Deus, obrigada Obrigada, Senhor Jesus Eu te agradeço, Senhor Glorificado seja teu nome, Pai Aleluia Quer dizer que o médico falou Que eu só tava louca, foi? Ih, já até passou Aí eu cheguei lá no psicólogo Eu falei Ah, agora eu tô lembrada Porque ele me chamou pro psicólogo Acho que foi porque eu tinha falado pra ele Que eu fui curada E ele acho que tava achando Que eu tava louca Que eu falei que meu Deus Ia curar ela também Em nome de Jesus Porque o meu Deus é o Deus Filhinha Você tá sentindo firmeza Nas pernas agora, tá? Você vai correr Vai dar a sua coisa normal Tá? Eu creio Como que é? Hoje é meu aniversário Eu pedi isso de presente pra Deus Gente Eu tava ali na impoção de mãos E ela falou pra mim Bispo, hoje é o meu aniversário Mas o presente que eu queria ganhar É ver a minha filha andar Sem esses aparelhos aqui, ó Não foi isso que a senhora falou? Foi Eu creio Ela não vai precisar mais de elevador na escola Nem de transporte A carteirinha aqui, ó Vai ser pra mostrar que meu Deus É o Deus do impossível Ele muda qualquer história É só crer Glorifique de pé Cidade mundial Olha isso aqui, ó A coluna fora do lugar A coluna dela não vive no lugar, ó E tá aqui de pé sem o aparelho, Brasil Olha isso aqui, ó O médico chamou a gente de louco Mas tá aqui, ó A fé dos loucos funciona A senhora pediu isso de presente pra Deus, foi? Eu já havia pedido É 11 anos de vida que ela tem Eu, todo aniversário Ela fez aniversário dia 5 agora E eu falava Jesus O Senhor deu testemunho da sua filha Ela também não mexia muito na minha barriga Desde pequena eu percebia Que ela era uma criança que não mexia muito A senhora viu eu contando o milagre da minha filha Eu vi Eu assisti E eu falei Eu creio que minha filha vai ser perfeita Igual a filha do pastor Em nome de Jesus Porque eu olhava pras crianças As crianças correndo Pulando E minha filha com vontade Só em casa Ela não tinha E hoje viu ela andando sem o aparelho? Eu vi Ela já andava um pouco Às vezes sem o aparelho Mas ela andava Cansava Caia 10 minutinhos E por que que não caiu agora? Porque meu Deus curou Porque meu Deus curou Todos os monstros A minha filha Em nome de Jesus Dá um abraço, filhinha Manda um abraço Aqui no bicho É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Não se esquece É que daqui uns dias Você vai estar correndo Com o tio aqui Em cima do altar Você acredita? Acredito Acredito Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus